Senhor, tu és a luz do meu viver Meu caminho certo, meu lugar seguro A tua palavra em mim quero fazer valer Senhor, cumpra em mim o teu querer Mesmo nos momentos de tristeza e dor Sinto o teu grande amor De boas mãos eu sei que passarei Mas vitórias em teu nome alcançarei Por isso em teu caminho viverei Te agradeço, Jesus Te agradeço, Jesus Por me segurar nos braços Quando eu não tenho forças pra caminhar Te agradeço, Jesus Te agradeço, Jesus Por sempre estar presente em minha vida Muito bem, amados, queridos de Deus A paz do Senhor Jesus Neste domingo nós queremos Temos a título de prestação de contas Mas especialmente de agradecimentos a Deus Mostrar a vocês um vídeo Sobre a igreja Pão da Vida Irmãos Eu não posso falar das outras igrejas Por quê? Porque eu não conheço na intimidade Eu posso falar dessa igreja Da qual eu sou pastor, presidente e fundador desse ministério Em novembro agora, próximo Dia 22 completa oito anos da Pão da Vida Eu já havia passado por três igrejas antes Eu havia sido católico Aceitei Jesus Cristo na igreja Assembleia de Deus Belém A quem eu amo, amo essa igreja Eu amo a Assembleia de Deus Belém Depois me afastei Fiquei 14 anos afastado Foi um tempo de muito sofrimento Porque quem caminha com Deus E depois passa a caminhar sem Ele Sabe o quanto é difícil Voltei para Jesus na igreja Assembleia de Deus Visão missionária do pastor Francisco Florencio E lá eu fiquei por mais de três anos Depois Deus me tirou de lá E colocou no meu coração Não foi intenção minha Eu não queria ser pastor Mas Deus me chamou para o pastorado E me deu toda a direção Para criar a Igreja Pão da Vida E nós criamos a Igreja Pão da Vida Há oito anos atrás Vai fazer agora dia 22 de novembro próximo Eu tenho muito que agradecer a Deus E a cada um de vocês Que tem me acompanhado Pelos canais da Igreja Pelo canal do pastor Chico Chagas Porque só eu sei O que esta obra significa para mim E sei que para vocês também E a nossa Igreja No começo O pastor Chico Chagas O pastor Chico Chagas fazia Distribuição de alimentos Para moradores de rua Eu ganhava meu dinheirinho No Fusquinho do Amor Nos carros de som E fazia com meus próprios recursos Então naquele tempo Eu não precisava mostrar O que eu estava fazendo com o dinheiro Que eu ganhava com o suor do meu trabalho Mas depois veio a Igreja E eu tive que ficar mostrando os trabalhos que nós realizamos Por quê? Porque agora é uma prestação de contas Eu estou lidando com o dinheiro de Deus Mas que é me passado pelo povo de Deus E eu preciso mostrar O que eu estou fazendo com essa semente Que vocês estão lançando Nesse ministério E nós começamos A fazer a distribuição de alimentos Eu e a pastora Jossanete Com muita luta no começo Luta porque havia na rua Um número maior de moradores de rua De pessoas precisando Serem alcançadas Mas também havia no meu coração Um desejo muito grande De aumentar o alcance Mas ficava nas minhas lembranças Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ficar 10, 20, 30 anos Sei lá quanto tempo Deus vai me dar Ficar alimentando moradores de rua Mas qual é a expectativa que eu vou gerar no coração deles? O que é que eu vou passar para eles? Sobre isso E aquilo tudo ficava no meu coração E um desejo muito grande de ter um lugar ampliado Um lugar que pudesse oferecer a eles Um descanso E naqueles instantes eu pensava Deus me dá um lugar para esse povo Eu pensava num lugarzinho Uma casa, um terreninho de 20, 40, alguma coisa assim E Deus nos deu Um sítio Onde nós começamos a construir a casa do Pai Fizemos um trailer Um salão de beleza ambulante Para eles tomarem banho e cortar o cabelo E naquele trailer Eu vi os irmãos participando, ajudando E quando veio a venda do sítio para mim Eu disse, Deus, será que é teu mesmo? Porque eu não via nada lá Meus olhos não contemplavam o que hoje existe lá E eu vi que os irmãos Os irmãos, usados pelo Espírito de Deus Abraçaram esta obra Mas abraçaram com força Eu falei, meu Deus E nós compramos aquele sítio E começamos a construção da casa do Pai E foi algo tremendo Porque eu vi o empenho dos irmãos Eu vi a vontade dos irmãos de fazer a obra E os moradores continuam nas ruas ainda Porque nós estamos terminando esta obra Esta obra já avançou Já cresceu Mas nós continuamos ainda Nesta obra Hoje A casa do Pai tem uma estrutura muito grande E quando eu comecei a construir a casa do Pai Eu e os irmãos Eu e todos vocês Havia no meu coração um desejo dizendo Eu preciso de uma cozinha industrial Porque o alimento durante a semana Era feito na cozinha Da Rádio TV Pão da Vida Compramos um fogão industrial Mas de duas bocas E começamos aquela construção Onde só havia mato Pedras E hoje está assim Para a glória de Deus E o que eu pude perceber, meus amados irmãos É que o que Deus quer é apenas Que a gente lance mão A obra E a obra foi crescendo E pessoas foram surgindo E elas dizendo Eu sou pão da vida à distância Eu sou dizimista desta obra Eu sou ofertante desta obra Eu fico maravilhado com esta obra E eu percebi então Que o negócio era muito mais do que O que eu pensava e imaginava E que Deus estava fazendo uma obra grande E de repente veio a fazenda do Pai 50 hectares de terra E na hora eu confesso que eu tive medo Mas fiz um propósito com Deus E falei para Deus que se A proposta que eu fizesse Ao dono da fazenda Fosse de Deus Porque eu ia oferecer 200 mil reais a menos Era 250 mil a menos na verdade E aquele homem era um homem rico E eu disse Mas eu vou fazer a proposta a Deus E se ele aceitar O senhor está nesse negócio E se ele não aceitar O senhor não está E ele aceitou E veio então Já com a fazenda gados E nós ganhamos vacas Ovelhas Tudo O povo dando O povo dando presente Tome pastor Para o senhor fazer a obra E eu senti que Deus estava tocando corações E começamos então A distribuir o leite Nunca vendemos um litro Nunca, nenhum litro Hoje nós distribuímos por semana 100 litros de leite Nas igrejas Nas igrejas E esse leite Alcança crianças Que não poderiam tomar leite Ainda mais leite natura Que aqui na nossa região Custa 5,50 Estava custando até uns meses atrás Não sei nem quanto está hoje 5,50 litro E nós começamos então A fazer essa obra E mostrar para os irmãos Onde estava sendo empregado Seus dízimos Suas ofertas E eu vi a alegria No coração dos irmãos E das irmãs Em ajudar esta obra Em saber que na mesa Da criança Não havia só o leite Havia também alimentação E havia o mais importante A pregação Da palavra de Deus E eu disse Deus O Senhor está nesta obra E nós começamos A aumentar o gado As ovelhas De dez ovelhas Hoje tem um monte De ovelhas E eu vi a poderosa Mão de Deus E vi a alegria A alegria nos olhos Das irmãs E dos irmãos Que recebem Os leites Que saem daqui Da fazenda Da fazenda do pai Que chega Na mesa das famílias E essas pessoas Começam a perceber Que existem pessoas Que são dizimistas E ofertantes Em várias partes Do Brasil e do mundo Que ofertam Para que o leite Chegue na sua mesa Para que o alimento A cesta básica Chegue a sua mesa Na barriguinha das crianças Na boca das criancinhas E elas compreendem Deus existe E está tocando o coração Desse povo É meus irmãos Hoje eu preciso Compartilhar com vocês Esse momento De muita alegria E dizer para vocês Que vocês não sabem Quantas pessoas Estão orando por vocês Todas as igrejas Pão da vida Oram Para que você Tenha recompensa No céu Para que tenha saúde Na sua família Meu Deus Que coisa linda A alegria Das criancinhas Ao receber Os calçados Opa Vem mãe Espera aí Calma Cadê o sapato? O sapato caiu Mamãe ó Sapato de que aí? É minha É sua? Mostra o sapato aqui Para a mamãe ó Vai lá fora de mim Olha O que tem aqui? Deixa eu ver Vai deixa Uau Vai 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 Calaca Vem Mamãe Você gostou? Você gostou? Seus dízimos Suas ofertas Chegam a corações Carentes Chegam a famílias Que Mesmo em meio A um mundo tão cruel Percebe que Deus existe Aí se você dizer Pastor mas é só isso? Não Nós temos as igrejas Pão da vida Igrejas lindas Belíssimas Bem cuidadas Onde os irmãos Cultuam a Deus Glorificam a Deus Igrejas Construídas Com seus dízimos Com suas ofertas Para a glória Do nome de Jesus Cristo Igrejas Onde as pessoas Onde as pessoas Cultuam o nome Do Senhor Jesus E são felizes Pastor e a cozinha Da casa do Pai Ah Deus nos deu Uma cozinha Linda Obreiras Maravilhosas Igrejas Maravilhosas Igrejas Lindas para cultuar O nome dele É meus irmãos A finalidade Deste Vídeo É fazer uma prestação De contas E dizer a você Que Deus está feliz Com você Que é Pão da vida Que ajuda essa obra Que faz essa obra Você não imagina Quantas pessoas Ficam felizes Em ver O trabalho Que está sendo realizado Na casa do Pai Mesmo sem ela Está indo em pleno funcionamento O alimento Que é preparado lá Com carinho Pelas irmãs Que participam dessa obra O feijão O arroz O cuscuz A carne A linguiça Farofa O macarrão As verduras Tudo preparados Com tanto carinho E você sabe Quem é que recebe A recompensa De tudo isso? Exatamente É você Você que é Recompensado Por estar ajudando Uma obra Que nasce No coração de Deus E no coração de Deus Tem morada Uma obra Que tem a finalidade De fazer aquilo Que Deus mais ama É Fazer A obra Do Senhor Jesus A obra Do Senhor Jesus A obra Do Senhor Que não para A obra Do Senhor Que não pode parar As igrejas Pão da vida Recebem Em suas igrejas O tratamento Ambulatorial Médico As irmãs vão lá E montam Lojas Com tudo As crianças Recebem Material escolar Roupas Calçados Tudo de graça Irmãos Ninguém paga nada Tudo de graça Tudo para a glória De Deus Tudo para a louvor Do nome santo De Jesus Cristo Ah meus irmãos Tudo isso em oito anos Como não agradecer a Deus? Como não ver a grandeza de Deus? Nesta obra Tão linda de Jesus Eu quero Dizer para vocês Do amor Que existe no coração de Deus Por cada um de vocês Que são dizimistas Ofertantes desta obra O Senhor ama muito A cada um de nós O Senhor tem Um amor muito grande Por você E pela sua família Tem te guardado Te protegido Porque pessoas Têm recebido através Das ações sociais Da igreja Um impacto Muito grande Em seus corações Famílias que estavam Sem roupas Há muito tempo Começam a receber Material escolar Roupas Calçados Cestas básicas E tudo isso meus irmãos De graça O que é que eles veem nisso? Eles veem o amor de Deus As crianças As crianças Ficam felizes Alegres As crianças Sentem a presença De Deus Através dessas Pequenas coisas Talvez você hoje Esteja pensando Exatamente Deus Como é que é isso? Como é isso Pai? É desse jeito mesmo Que você vê É a alegria dos irmãos E das irmãs Ao perceberem Que uma igreja Que cuida De todas as áreas Temos os cursos De alfabetização Ensinando as pessoas Que não sabem Leia, ler e escrever Vamos ter Vamos ter na casa do Pai Onze cursos Profissionalizantes Tudo isso meus amados Para dar a essas crianças Um motivo a mais Para serem felizes A essas famílias Uma igreja Que se preocupa com elas Uma igreja Que ama na sua essência A igreja cuida A igreja cuida até Da beleza das irmãs Da alma Aconselhamentos Abraços afetuosos Palavras de carinho Cuida da aparência das irmãs É Talvez você hoje Esteja dizendo assim É pastor Eu queria uma igreja assim Não diga eu queria Diga Eu tenho uma igreja assim A pão da vida É essa igreja É essa igreja É essa igreja É essa igreja que abraça Que ama É essa igreja que cuida Dos mínimos detalhes Porque o nosso Deus Ele é um Deus detalhista E os olhos Brilham Porque as lágrimas Vêm aos olhos E traz o brilho Que vem de Deus Eu queria que você sentisse Orgulho em ter a igreja Pão da Vida Na sua vida Mesmo a distância Nós estamos construindo Nós estamos avançando Igrejas pão da vida Vão surgir Em muitos lugares ainda Eu sei que você Às vezes Pensa como eu Pastor Chico Tá velhinho Quando Deus chama ele Como é que vai ser A obra vai continuar A obra vai continuar Moisés Moisés só foi até O Horeb E de lá Josué continuou a obra Nós sonhávamos Com uma igreja Sede Eu tinha muita vontade De ter uma sede Deus me deu uma sede Botava minhas mãos Botava minhas mãos No muro daquela igreja Daquele terreno Com aquele prédio Orava Mas não pensava Que seria aquilo tudo Oh meu Deus Eu nunca pensei Que seria tudo aquilo Mas o Senhor nos deu Tudo aquilo Que Deus maravilhoso né E veio A igreja sede Da pão da vida Que é apenas Uma estrutura física Deus deu Nosso ônibus Deu a van Deu carro de som Deu carros Para os pastores Abriu igreja Em vários lugares Igrejas Em prédios próprios Com casas pastorais Meu Deus E além de tudo isso A alegria do povo de Deus Em participar dessa igreja Dos nossos pastores Dos obreiros Dessa igreja Que vê a igreja Cuidadinha Arrumadinha E sabe que o amor de Deus É perfeito E veio A nossa sede Com esse prédio Que está no fundo aí Que é o O centro administrativo Da pão da vida Que está em fase De conclusão Efésios capítulo 3 Versículo 20 A palavra de Deus Diz que Deus faz muito mais Do que o que pedimos Ou imaginamos É Hoje Quase oito anos depois Depois Eu olho para tudo isso E vejo o amor de Deus No coração De tantas pessoas A ordem de Deus Para nós marcharmos E continuarmos a fazer A obra dele Abrindo igrejas Ganhando almas Fazendo discípulos Fazendo discípulos A obra de Deus Está sendo feita E eu sei Eu sei o quanto Deus ama esta obra Porque ele sabe que essa obra É dirigida com zelo Com amor Que há no coração de Deus Uma vontade muito grande De abençoar cada vez mais A igreja pão da vida A igreja do amor Talvez você esteja dizendo assim Quando é que vai ter uma aqui? Aqui na minha cidade Para mim também congregar Numa igreja como essa? Diga apenas Deus Ajuda Ao pastor Chico Chagas Pastora Jossanete Pastor Gabriel Pastora Issa Pastora Ângela Todos os pastores da pão da vida Levanta mais Pessoas para Abençoar esta obra a Deus E aí outras igrejas Serão construídas também E eu terei aqui na minha casa Pertinho da minha casa Uma igreja pão da vida a Deus Onde eu posso cutuar o teu nome E falar do quanto o Senhor é bom Pois é irmãos Esse vídeo É para dizer para você Que nós vamos continuar a obra Do jeito que Deus tem nos ordenado Da maneira como Ele tem mandado Com a sua ajuda E a maior alegria de tudo isso É saber irmãos Que Deus tem dito assim Que recompensará a quem ajudar Os dissimistas Ofertantes dessa obra Eles são recompensados De uma maneira tão poderosa Que você nem imagina São tantos os testemunhos De prosperidade De curas De maravilhas Que Deus tem realizado Na vida deste povo Seja você também um dizimista Ofertante desta obra Embaixo de cada vídeo Existem as contas Para você ajudar esta obra Nós temos uma grande obra Para ser feita Temos igrejas sendo abertas Três igrejas estão sendo abertas E nós precisamos Que você estenda a sua mão E compreenda o chamado de Deus Eu quero fazer uma oração E nessa oração Eu quero dizer para Deus Pai Santo, Deus amado Paizinho Eu venho aqui na tua presença Em nome do teu filho amado Jesus Pai Pedir a recompensa Pai Reivindicar diante do teu trono A multiplicação A saúde A paz A prosperidade Para os dizimistas E ofertantes desta obra Para a família Dos teus filhos e filhas Que ajuda esta obra Eu venho Deus Colocar diante de ti Esta obra que é tua Que nasceu no teu coração Mas colocar também diante de ti As tuas filhas e filhos Que junto comigo Fazem a tua obra Pai abençoa-os Para que saibam Que esta obra é tua E nasceu no teu coração Abençoa Deus poderosamente Porque tu sabes Deus Que a tua igreja ama a tua palavra Que os irmãos que são pão da vida De perto ou a distância Amam a tua palavra Por isso amo Estar nesta obra Porque aqui se prega a tua palavra Senhor Sem enganos Sem mentiras O evangelho puro Verdadeiro E a doutrina de Jesus Cristo Então Pai Recompensa-os Abre as portas Para abençoar a todos Que abençoam esta obra Todos que desejam abençoar Todos que oram e amam esta obra Por reconhecer nesta obra Uma obra que é do teu coração É isso meu Deus Que nós pedimos E agradecemos No nome santo Do Senhor Jesus Cristo Amém Muito obrigado amados Deus abençoe a sua vida Nós temos muito que agradecer a Deus Agradecer a Deus pela sua vida Agradecer a Deus porque você foi tocado pelo Espírito Santo E entendeu isso Porque você sabe que está ajudando uma obra Que faz a obra de Deus com transparência Com honestidade Com a mão estendida para os mais carentes Com a mão estendida para os necessitados Uma obra que faz aquilo que Deus quer que nós façamos Eu caminho Levar o alimento Levar o pão Levar a água Construir igrejas Fazer uma obra que agrada o coração de Deus É algo que move o coração do Senhor E Deus sabe meus amados O Senhor sabe o quanto Ele ama esta obra E de como Ele tem abençoado esta obra Por isso que nós queremos pedir a você que continue ajudando Continue ajudando esta obra Continue alimentando quem não tem pão para pôr na mesa Quem vive nas ruas, nas calçadas, desprezados Está sendo preparada a casa do Pai para recebê-los E Deus vai te abençoar poderosamente E nisso conhecerão que são meus filhos Diz o Senhor Jesus Pela mão estendida Pelo olhar cheio de misericórdia Pelo amor que vocês terão uns para com os outros Louve a Deus Glorifique a Deus Viva para Deus E saiba que Deus ama você Porque você ama a obra dEle Oh Jesus Abençoa teus filhos e filhas Enche o Senhor da tua santa presença Leva Senhor teus filhos e filhas A viver a alegria meu Pai De saber que tu és o Deus Que tudo pode Tu és o Deus que levantou esta obra Para que o teu povo Deus Tivesse um lugar Para descansar nos teus braços E para entender meu Pai Que o mais importante Deus Deus Não é o que temos aqui na terra Mas é o que fazemos aqui na terra De tristeza Obrigado Jesus Obrigado Pai Pela vida de cada um desses irmãos maravilhosos Que o Senhor tem levantado para ser Pão da vida de coração, de alma Abençoa-os meu Pai Em nome de Jesus Cristo Abençoa-os Te agradeço Jesus Te agradeço Jesus Te agradeço Jesus Por me segurar nos braços Quando eu não tenho forças pra caminhar Te agradeço Jesus 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 Por me segurar nos braços Quando eu não tenho forças pra caminhar Te agradeço Jesus Te agradeço Jesus Meu Deus Vou sempre estar presente e minha vida Eu sempre estar presente e minha vida Eu sempre estar presente e minha vida Em minha vida Amém